E aí DJ Band 011, tá 6 estrelas cachorro, mais procurado que latinha vazia em baile funk O lixo ao luxo, diamante da lama 100 gramas de skunk, uma garrafa de bucanas Pistola na cintura, duas gatas no meu porte Uma beija minha boca e na outra eu ponto, 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 ponte Eu machucando a perereca dela, perereca dela machuca meu pau Bombardeio na tchecheca, pique guerra mundial Bombardeio na tchecheca, pique guerra mundial Eu machucando a perereca dela, perereca dela machuca meu pau Machuca meu pau, bombardeio na tchecheca, pique guerra mundial E aí DJ Band 011, tá 6 estrelas cachorro, mais procurado que latinha vazia em baile funk O lixo ao luxo, diamante da lama 100 gramas de skunk, uma garrafa de bucanas Pistola na cintura, duas gatas no meu porte Uma beija minha boca e na outra eu ponto, 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 ponte Eu machucando a perereca dela, perereca dela machuca meu pau Bombardeio na tchecheca, pique guerra mundial Bombardeio na tchecheca, pique guerra mundial Bicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicub